Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma dica muito especial. Para você que me acompanha aí de casa, me segue aqui no canal, que é amante de rosa do deserto, eu vim trazer uma dica maravilhosa para você colocar sua rosa do deserto assim, olha, explodindo de flores. É o que eu uso aqui na loja, quando a gente compra rosa do deserto e a gente faz as vendas e sempre sobra rosa do deserto porque termina a floração. Então, para a gente não estar com essa perda aqui na loja, ficar com planta sem flor, porque se você tem rosa do deserto e não tem flor, você tem mais dificuldade de vender. E isso é o que acontece aqui comigo na loja. Em casa, o que acontece com o cliente, com o consumidor? Comprou uma rosinha do deserto aqui na loja ou em outro lugar, você levou para casa, comprou uma rosa do deserto maravilhosa lá, toda florida, explodindo de flores. Nossa, ela não está nem aguentando de tanta floração, de tanta flor. Só que depois que você chegou em casa com essa planta, que acabou a floração, a sua rosa do deserto passa a dar apenas assim duas florzinhas, três florzinhas. Começa a ter aquela floração mais fraquinha. Toda rosa do deserto, ela vai florir. Se você colocar ela lá no sol e tudo, ela vai florir. Mas o que acontece é quando você coloca um fertilizante, que é o que a gente usa aqui na loja, você acaba dando mais força para a planta. E eu vou mostrar o fertilizante que eu uso nesse caso. Existem vários tipos de fertilizante. Eu gosto muito desse que eu vou mostrar para vocês. NPK. Mas o NPK que eu gosto de usar na rosa do deserto para floração é o 20-05-20. Vou mostrar para vocês aqui, olha. É o 20-05-20, que é um fertilizante mineral misto. Olha, 20-05-20. Ele é NPK também. Mas, Verônica, tem o NPK, o 10-10-10? Tem, gente. Tem sim. Tem também com outras fórmulas. Olha, esse aqui é um fertilizante com NPK 10-10-10. Mas para a rosa do deserto, eu prefiro o 20-05-20. Aqui tem duas rosinhas do deserto, né? Que vieram aqui para a loja. Acabou a floração. Imagina, se eu deixar essa planta desse jeito, ela não vai florir com a mesma força, com o mesmo vigor que ela estava antes. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar, gente. Tá. Ela não vai florir com a mesma intensidade. Então, o que a gente faz aqui na loja? Acabou a floração. Então, a primeira coisa que eu faço, troco de potinho. Troco de potinho, troco de substrato também. Gente, tem muito barulho. Estou na loja, na beira da rua. Então, é isso. Troco de potinho, troco de substrato. Por que, Verônica, eu tenho que trocar de substrato também? Porque esse substrato aqui, de tanto regar, de tanto regar, já não tem mais nada. Não tem nutriente, não tem mais nada. Então, eu gosto bastante, assim, de fazer a troca também de substrato. Tá. Ou você faz uma mistura. Tira ela. Eu gosto de tirar. Eu gosto de subir o caldex dela. Como essa daqui, olha, que já está com a batatinha bem grandinha. Então, eu tiro a bonita daqui de dentro. Tiro todo o substrato dela para levantar o caldex dela. Troco o substrato e taco-lhe 20-05-20. Esse aqui, gente, olha só. Adubo para rosa do deserto. Tem alguns, 20-05-20, que não vem especificando que é para rosa do deserto. Esse aqui, sim. Mas essa dica, quem me deu, foi um produtor, né? Um produtor de rosa do deserto em Olambra. Ele falou, Verônica, eu contei, né? Porque no início, gente, da minha loja... Deixa eu virar para cá. Ah, meu Deus. Estou de óculos. Eu não estava conseguindo enxergar. No início da minha loja, o que que acontecia? Eu não tinha tanta experiência, né? Porque são muitas plantas, são muitas flores. Então, você não é que você sabe tudo. Eu não sei tudo até hoje. Então, você tem que estar, cada dia, pesquisando, né? Para saber e entender melhor o que cada planta precisa e necessita. No caso da rosa do deserto, eu acho que ela fica mais forte, né? A floração dela fica mais bonita quando eu dou esse fertilizante para elazinha, que é o 20-05-20. Então, eu troco e fertilizo com 20-05-20. Como eu expliquei que tem o 10-10-10, mas esse aqui, eu acho que possui o necessário para ela. Vou falar um pouquinho do 20-05-20, né? Que é uma das diversas formas do NPK. Contendo os principais nutrientes para as plantas, gente. Nitrogênio, fósforo e potássio. Como que a gente sabe? O primeiro é o nitrogênio, o do meio o fósforo e o da pontinha é o potássio. Esse do meio 05, que é o fósforo, né? Ele tem menos quantidade. Porque ele é responsável, ele é ótimo para quando a planta está em crescimento. Então, como tem mais o 20, o 20, esses dois númerozinhos aqui, são maiores, né? Que é o nitrogênio e o potássio, nitrogênio e o potássio, que é responsável pela floração e frutificação. Ah, então eu também posso botar em frutífera, Verônica? Pode sim. Gente, eu expliquei assim, mais ou menos, a grosso modo, tá bom? É assim que a gente olha, tá? Então, por isso, por esse motivo aqui, que como é uma planta que não é que está em crescimento, mas ela está precisando ficar forte para florir, então ela necessita mais desses dois aqui, olha. Desses dois aqui, que é o nitrogênio e o potássio, tá? Agora eu vou mostrar para vocês também aonde eu uso o 20, 05, 20. Você pode também pesquisar, tá? Aí na internet, melhor, porque eu expliquei assim mais ou menos, tá, gente? Fiquei mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, além de eu usar nas rosas do deserto, que eu amo, 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 porque as flores vêm muito mais bonita, muito mais forte, eu uso também nas frutíferas, em outras plantas. Mas isso são plantas, tá, gente? Quando eu uso o 20, 05, 20? Quando a planta já está em crescimento, está em fase de floração, está em fase com frutinho já, e precisa dar aquele boom, aquela guaribada, é ali que eu boto o 20, 05, 20. Eu uso também bastante o 10, 10, 10, tá? Mas esse 20, 05, 20 eu adoro usar em plantas com flores e frutíferas. Hoje é dia, eu resolvi fazer esse vídeo, porque como é dia, hoje é dia de fertilizar algumas plantas, inclusive, eu vou fazer a fertilização, vou colocar nessa bonita aqui, que é a minha camélia. Olha aqui, ela está cheia de botãozinho, mas se eu deixar por conta da dona camélia aqui, ela vai ficar com esse botãozinho, me falo, ó, meses, e vai demorar a abrir. E se eu coloco 10, 10, 10, eu sinto que ela demora também a abrir. Então, com 20, 05, 20, ela dá aquele boom, eu acho que ela, sabe, floresce muito mais rápido, e as flores ficam muito mais fortes, mais resistentes. E eu acho também, eu gosto, gente. Então, essa é a dica minha para quem me acompanha aqui, se quiser experimentar esse vídeo. Se quiser dar uma pesquisadinha antes, vai lá e pesquisa também, tá? Mas é maravilhosa para a camélia que está com um botãozinho. Imagina vocês, olha só, essas bonitas aqui, olha, gente, chegaram aqui na loja. Olha só como é que elas estão toda florida, toda florida. Se cair essas flores aqui todas, se eu deixar cair tudo, daqui a pouco está pelada. Embora, embora esse tipo de planta aqui, isso aqui floresce, dá igual sussu na cerca. Só que acontece, para eu manter ela aqui nesse potinho, bonita, florida, aí o que eu faço? Faço uma adubação, porque como elas chegaram e eu vou regando, 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 e a gente precisa ter um tempo para venda, né? Eu vou lá e coloco o 20, 05, 20 nela. Também nas outras, como essa daqui, olha, eu limpei tudo. Olha, está com um botãozinho, caiu toda a floração. Aí eu vou tirar para não vender? Não. Eu limpo, né, tiro todas aquelas florinhas secas, tá? Isso aqui floresce fácil, fácil, no chão, mas ela em vaso, você tem que estar atento, você tem que colocar mais fertilizante, porque no chão é muito mais fácil dela florir. Então, como ela está nesse saquinho aqui, olha, de mudinha assim, de saquinho, eu venho aqui e coloco o 20, 05, 20, para ela ter força e, ó, dar aquela guaribada, e a gente conseguir, né, manter elas aqui bonita e florida para venda. Então, e como essa daqui, olha, hoje é dia de eu fertilizar bastante. Isso aqui, gente, isso aqui dá flor, que é uma beleza. Mas quando, como eu coloco o 20, 05, 20, a floração vem muito mais, dá muito mais flores. Então, eu acho que essa é uma boa dica para você aí de casa, né, que não sabe bem o que usar. Ah, Verônica, eu estou com dúvida, sou agora iniciante. Então, essa dica vai para você. Agora, se você aí de casa já está acostumado a utilizar um outro tipo de fertilizante, e está dando certo para você aqui na loja, eu gosto muito de usar o 20, 05, 20, para dar um boom nas minhas plantas. Espero que vocês tenham gostado da dica, se inscrevam no canal e deixem um joinha. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.